Bem-vindo, Salvo da Gnerd! A gente veio conferir o terceiro dia da Brasil Game Show 2019, então fica ligado aí! Tchau, tchau! Ó galera, a gente acabou de jogar ali o game 171, game brasileiro, a galera tá chamando de GTA brasileiro, eu vou dizer que eu gostei bastante do jogo, viu? É bem interessante, porque é toda a caracterização realmente do Brasil, né? É, eles tentaram dar uma ambientação com uma pegada bem... O desenvolvedor falou pra gente que eles, pra construir essa pré-alpha que tá disponível aqui na BGS, eles basearam a cidade ali na cidade de Sumaré e a ambientação dos carros brasileiros ali, o visual da comunidade ali... O maluquinho com a metralhadora... Aliás, o Lolo tocou terror lá! Aliás, se a galera quiser, a gente faz um vídeo especial ali, comentando um pouco mais do gameplay do jogo, mas o que a gente já viu de jogabilidade até agora, a gente gostou bastante, né? É, talvez a gente jogou a pré-alpha, né? É! Ó, a gente tá tentando decidir aqui um headset, que a gente quer trocar os headsets que a gente usa nas lives, aí essa aqui é uma opção a galera que tá testando aqui, Eu sei que ela gostou desse aqui, é bem confortável também, né? Vamos ver, até o final da BGS, acho que a gente sai com headsets novos, né? E essa aqui é uma das opções também, que eu sei que a Gabi gostou desse aqui também porque ele é branco, né? Ó, Squeeze, então, pra vocês continuarem na hidratação, fica a Squeeze da Alte! Barulho, 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 barulho! Garou! Clown-nay não mais coaste! Quem é genomee aqui? Quem quer- Quem cantinha de se tratado? Crisse e o nome do suficiente, e eu fiz uma pergunta... Chegado bom! Quem mais? Quem quer Squeezee? E agora o seguinte, galera, eu chamo ao papo E só a gente parou um minutinho aqui só para lembrar vocês que a gente está morrendo de saudade Mas aguentem aí mais uns dias que a gente já está voltando Já vamos voltar ao calendário de lives normal aí, segundas, terças, quintas e sextas às oito e meia Então assim que a gente voltar da BGS já vamos voltar com as lives E aqui, ó, standzinha do Fortnite aí Quem sabe mais para frente a gente não faz uma livezinha de Fortnite, não sei Ah, e eu tenho outro recado importante, se inscrevam no canal Isso aí, galera, quem não é inscrito ainda se inscreve aí Clica no sininho Para não perder nenhum vídeo aqui do canal, galera Obrigado Ah, e aí, ó, já vamos jogar aqui um Super Mario Party A Gabi é o Mario, o Dudu é o Luigi Só tem que acordar para a gente dar o dedo, a gente chora Olha, o Lolo diz aí, chupé a montação Meu Deus Aqui, ó Olha aí Eu só quero ver como é que vai ser agora Agora o negócio é comigo aqui Tem um da pipoca aqui, ó, que parece interessante, talvez Ou esse aqui que bate, ó, acho que bate no ritmo também Esse aqui? Eu gosto que vocês se beijam junto com o controle Aí, Duduzinho, quem tem para dizer para nós? Me tem Aí, usando o glitch até eu, hein Não, não, vamos Tem que pegar a pipoca, não a pedra, né? Uh, é hora da pipoca Caraca, quero só ver agora, hein Vocês estão ligados que tem que pegar a pipoca, né? Eita Meu Deus 11 a 2 para o Dudu Sério Não creio Olha aí, ó Olha que chegou a Valéria e a Otávia É hora de dar uma surra na Valéria também agora Inotável Dar uma surra na Valéria também agora Inotável 11 a 2 para o Dudu Para todo mundo aqui junto Valéria, Dudu, Lalo e Otávio Ihá Se inscreve no canal, Valério e Libera Vlog Uh, Duduzinho está começando o canal, hein Aqui se joga Uh, se inscreve aí no canal do Dog Nerd, hein? Clica no sininho que está aparecendo aqui embaixo Isso aí Se inscreve aí para o Dog Nerd, no canal do quadro Aí o Dudu se joga e Valério e Libera Vlog Uh, só para explicar para a galera então Vai ser uma semifinal a Gabi e a Valéria A outra vai ser o Dudu e o Otávio Quem ganhar de cada um vai para a grande final, hein? Já fizeram o aquecimento aí dos pulsos? Uau, uau Jogar uma coisa lindinha, ela é nem corrida, não é a minha, né? Quero só ver Vamos trabalhar expulso aí Olha ali a viagem Bora aqui E aí? E aí? Quem vai? Quem ganhou? A Valéria A Valéria garantiu um lugar na grande final Ó, já vimos que tem preferência de controles aqui, ó É aqui ó, cheat, cheat, tá usando cheat Vamos ficar de olho nesse controle laranja, hein? Caraca, tá disputado isso aí Quem era o Mário? Caraca, olha isso aí Já temos nossa grande final Fechite, fechite Caraca, afinal vai ser Valéria e Otávio Começou, hein? Vamos ao Tietchan do Rio Nossa, olha isso Tem um que tá fritando demais de um lado, hein? E aí, aí, aí Falta um lado Falta um lado E agora? Caraca, conseguiu tá o prato pronto do Otávio ali já Nossa, e aí? O Otávio mandou bem demais, hein? Boa, galera Todo mundo mandou bem aí, hein? Vocês representaram aí no canal, hein? E olha quem tá aqui no stand da Nintendo, lá no fundo Mario e o Luigi Olha, eles tão lá, ó, tirando foto Mario e Luigi Aí o stand aqui da Nintendo tem muita coisa boa, né? Tem muitos jogos que já foram lançados E tem o Luigi's Mansion 3, né? Que aí é a loucura total A gente já tá no nervosismo aqui do final do mês Pra comprar logo e jogar Aê, a galera toda jogando Fortnite aqui E daqui a pouquinho também já vamos dar uma passada nas lojinhas Tem muita coisa nerd legal Tem meia, camiseta, caneca, fones legais Tem um equipamento da hora também Vamos dar uma olhada nas opções aí, galera E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal